Olá amigos, hoje eu vou fazer um gabinetezinho, um gabinetezinho com espelho de banheiro, né? Aqueles gabinetinhos que vai com o espelho do banheiro, que o meu apurdeceu lá no meu banheiro, eu comprei um bicho, a minha meia comprou um bem bonitinho, mas apurdeceu. Então eu já vi a parte de baixo, eu vou fazer a parte de baixo, eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar passo a passo pra vocês ver como é simples de fazer, muito simples. Por isso tem essas madeirinhas aqui, ó, tem essas madeiras aqui, é tudo fino, fino, vinho importado, né? Que vem com o maquinário da China, esses maquinários que as empresas compram, e depois joga fora a madeira e descarta, né? Mas depois de lixado, fica bem bonitinho pra fazer essas peças. Eu vou dar um acabamento legal nela, né? Ela tá meio cheia de mal, tá meio sujinha, mas depois que dá um acabamento nela fica bem bonitinho. Eu vou mostrar pra vocês como que é simples de fazer, né? Um gabinetinho pra espelho, um gabinetinho pra pia, tudo que é, tudo muito fino. Eu vou mostrar pra vocês. Olá, amigo, hoje eu vou montar um gabinetinho com aquele espelho de banheiro, aqui já tá tudo as madeirinhas, tá? Tá tudo lixadinho aqui, não sei, né? Pode soltar uma lixadinha, vou montar ele todinho pra vocês verem como é que é, entendeu? É uma coisa muito simples, né? Se é parafusar aqui... Vou montar ele todinho, vou montar ele todinho pra vocês verem como é que é o gabinete do banheiro que eu vou fazer. É um negocinho fácil de fazer, simplesinho, tem muita frescura e fica bonzinho. Aí um dia só uma mulher falou pra mim, ah, o meu marido, ele sabe fazer, mas ele faz tudo todo. Não, mas através dos erros é que eu aprendo a fazer minhas coisas. Eu nunca fiz tudo certo. Quando eu erro, eu aprendo mais com os erros do que com os acertos. Então, toda mulher tem que incentivar seu marido a fazer as coisas. Mesmo que ele faça errado, ela tem que incentivar. Não, a outra vez você faz melhor. Assim vai indo. Aí tem gente que fala, não, eu sou inteligente, eu não faço nada errado. Isso é papo furado. Eu já fiz coisas erradas várias vezes, mas eu aprendo mais com os erros do que com os acertos. Porque quando eu erro, eu fico pensando, poxa, por que foi que eu errei? Eu não posso errar mais e tal. Fico pensando até que eu não erro mais. Então, a gente aprende mais com erros do que com o acerto. Toda pessoa que vai começar a fazer alguma coisa, é, sempre, mesmo que sabe, a vez erra. E se faz que a pessoa não erra, isso é papo furado. Deixa eu contar o contrário, que é mais fácil. Deixa eu botar aquela... Vou pegar a parafusadeira. Então, esse papo, a pessoa que tem medo de errar, não faz nada na vida. Porque todo mundo pode errar. Mas, lógico, a gente tem que procurar não fazer certo. Porque é ruim errar mesmo. Mas, se por acaso errar, na outra vez procura fazer direitinho. Porque se você tiver medo de fazer, não, porque se eu for fazer e vai ficar errado, você já precisa nunca ir fazer. Aí não dá. Isso. Agora vamos partir para o lado de trás. Olha a peça dali. É essa aqui? Essas madeirinhas, eu vou arrancar fora. Eu botei só para poder colar essa ripinha, olha. Para colar a ripinha. Não tem como eu colar ela sem... Essa madeirinha vai aqui. Deixa eu passar uma colinha rapidinho. Eu não tenho como eu botar ela aqui sem não colar a madeirinha para o trás. Passar uma colinha por aqui. Passar outra colinha por cima. Por cima não vai dar para passar. Se não seja com o dedo. Depois eu dou uma limpadinha com o pano. Aí logo, logo eu vou passar... Vou passar duas mãos de saladoras. E duas de verniz. Aí como é que eu faço? Eu coloco... Eu vou dar uma mão de salador hoje. Aí quando for amanhã eu dou outra mão de salador. Cada dia eu dou uma mão de salador. Hoje eu dou uma mão de salador. Quando for amanhã... Eu dou uma lixinha bem fininha, 360. Dou uma lixinha 360. Aí quando for... Depois de duas mãos de salador, eu dou duas mãos de verniz. Aí fica bom. Deixa eu botar outra pecinha no lugar. Passar com a colinha. Para colar e para afugada. Agora vai... Vai a outra peça. Não é que eu vou pegar a outra peça. A outra pecinha é essa aqui. Essa pecinha vai aqui. A outra pecinha vai aqui. Está vendo aqui? Aqui vai o espelho. Vou mostrar direto para vocês como é que vai o espelho. Aqui vai o espelho. Aí eu vou aprontar tudo direitinho. Aí eu vou mostrar outra vez para vocês. Está bom. Olá, meu amigo. Terminei esse gabinetinho para botar no banheiro. O gabinetinho do espelho. Agora falta só colar o espelho. Vamos colar o espelho agora mesmo. Está prontinho. Já botei umas abinhas para poder parar para usar lá. Vamos pôr o espelho no lugar. Vamos pôr o espelho. Vamos colar com cola quente. Para ficar bem coladinho. Vamos ver se esse negócio vai estar quente para nós colar. Cadê o... O negócio de cola quente está aqui. O negócio de cola quente está aqui. Você só botar uma colinha quente de um lado e do outro. Porque ele já fica bonzinho. Será que não está quente ainda? Não está. Depois eu quero bem encher. Vou colar bem coladinho para o espelho aqui. Está bem bom. Deixa eu botar o tavalo aqui. Está bem coladinho para ele não soltar. Vamos ver como é que ele vai ficar. Será que ele já segurou? Descobriu um pouquinho já. Está tudo. Vamos botar ele para ver como é que ficou o espelho. Pronto. Olha o espelho como ficou bom aqui. Já colei o espelho. Deixei só uma coladinha. Agora vou passar mais um pouquinho de cola quente. Depois vamos levar lá. Tirar o móvel antigo. O antigo está apurdecendo. A parte de baixo já faz tempo que apurdeceu. Agora a parte de cima está apurdecendo também. Vamos botar isso aqui de madeira. De pino. Que eu já falei. Pino que vem da China. Com o embalagem de maquinário. É uma coisa que é jogada fora. Vocês podem ver que é cheio de buraquinho. Eu remediço a buraquinha. Tudo é um buraco. Onde tem uns pregos. Tem pregos de mais de 15 centímetros. O trabalho dessa madeira é desmanchar ela. Então a espécie de paletão. Vem de dois, dois e meio. Às vezes por cinco. Sabe o que é? Vem montoeira de talba. O mais difícil é desmontar. Mas é uma madeirinha que fica até bonita. O outro não precisa comprar. Como eu tenho um tempinho assim para desmontar. E não tenho dinheiro para comprar. Então eu uso essa madeira. Daqui a pouco nós vamos pôr no lugar. Vou mostrar para vocês. É para eu descer o móvel de baixo. Já foram dois anos que eu troquei esse móvel de baixo. Agora esse aqui também já andei colando várias vezes. Mas não tem jeito. Agora vocês estão vendo ele. Eu vou tirar ele. Vou botar aquele que nós fizemos. Rapidinho. Eu vou tirar ele. Já, já. Vou parafusar. Olha. Olha, amigo. Eu terminei esse gabinetinho de espelho aqui. Porque o outro. Eu já tinha parafusado várias vezes. A parte de baixo estragou. Um, dois anos atrás. Eu peguei. Fiz a parte de baixo. E essa de cima agora eu terminei. A pecinha está aqui. Mais ou menos montada. Não, você pode ver. Eu pus um negócio maior, né? Esse aqui já. Ele também está meio estragado. Desmontando. Já parafusei, colei. Né? E agora eu vou ter essa outra peça. Essa outra peça é toda feita de madeira maciça. Tanto o fundo dele aqui, ó. Você pode ver o buraco do espelho da madeira. Ele é todo feito de madeira maciça. Como eu já falei. Madeira que vem da China, né? Você tem que é uma madeira que é tratada. Ela não dá culpinho. É uma madeira muito boa. É uma madeira... Lógico. Não é uma madeira muito forte. Não é uma madeira brasileira. Mas é uma madeira tratada. Então ela durou muitos anos. Divido ela ser maciça. Ela não é. Não tem nada de compensado aí. Botei um espelho maior, né? O outro gabinetinho é pequenininho. É só ter aqui assim mais ou menos. Esse aqui agora cabe bastante coisa. É aberto. Não tem potinha. É muito simples de fazer, né? Porque você pode ver. É só poucas madeiras. Uma madeira é assim. Outra um é assim, tá? Um é, né? Entendeu? Então, é tudo parafusado. Não tem nada encaixado. Então, é muito simples. Tem só uma cavinha para encaixar o ovo aí, né? É muito simples de fazer. Espero que vocês gostem. Por favor, se inscrevam no meu canal. No canal Béz Antônio. Sou muito...